É, vamos fazer um matamata aqui de técnicos. Vamos, vamos lá. Pra gente pensar em técnicos, é aqui mais próximos a gente, técnicos sul-americanos, que a gente acha que possa ir pro futebol europeu e que possa ser vencedor no futebol europeu. Tá. Tá, a gente vai colocar, claro, o Gadiardo nessa discussão. Tipo assim, tipo assim, a gente aqui é dirigente do Barcelona agora. Aí apresentam um cardápio de treinadores brasileiros e a gente vai ali até sobrar um. Não são só brasileiros, são sul-americanos. Ah, sul-americanos. Exatamente. Então, tem o Gadiardo na história, tem o São Paulo. Digamos, tô pensando e vou pensar. Então, América do Sul, quem a gente poderia contar? Então, vamos lá, vamos brincar. Aí estão os caras pra gente fazer o nosso mata-mata, tá? A gente começa com... Tem Filipão. É o quê? Leia a foto do Filipão. Lembrando que se ganha o candidato que eu sempre lembro, eu esqueço, a eleição do Barcelona, ele ia ser o treinador do Barcelona e não o Guardiola ainda. Ah, é verdade, eu gosto desse tanto que você conta. Filipão contra Sampaoli, Tite contra Rueda, Gareca contra Ossorio e Gadiardo contra Renato Portaluppi. Tem uns dois duelos aí que o pessoal colocou estilos bem diferentes, hein? Pois é, então... Qual o treinador sul-americano teria mais... Ah, não, não é no Barcelona. Não, é no Barcelona, é no futebol europeu. Vocês podem pegar o Barcelona começando se quiserem, porque o Gadiardo... Quer pegar um time específico, Mauro? Não, mas é que tá realmente... Por exemplo, o Filipão aí, sabe? O carinho que eu tenho, não tem nada a ver no Barcelona, né? Então, assim... Pro Chelsea naquele momento, como ele meio... Então, vamos pensar no futebol... Ui, no futebol europeu em geral, até que... É, ok, não, entendo. Também não vou pautar aqui, ó. É o mata-mata mais óbvio dos últimos cinco anos. Não. Tu jura? Eu acho. É mesmo? Eu acho. Teve gente aí que já foi... É, teve gente aí que bateu e voltou. E aí, só a coisa, trabalhar o futebol europeu de nível de clube, não seleção, né? Não, nível de clube, isso. Nível de clube, compensa assim. Então, treinar Atalanta pode ser também. Futebol europeu, né? Pode, claro. É, Filipão contra São Paolo e Mauro Beto. Embora o Filipão tenha feito sucesso em Portugal, treinando até a torcida portuguesa, levar bandeira, camisa mesmo, aquelas coisas que o Filipão faz, né? É, eu tô pensando hoje. Hoje. E sempre respeitando demais o currículo de todos os profissionais. Ex-profissional em atividade, o termo é uma excrescência que a gente tem que banir no nosso vocabulário, mas enfim. Hoje, hoje, se eu sou o dirigente de um clube, eu pensaria até pensando não na idade que é primitiva, mas do saco, o padre do sexto do Filipão, tudo que ele já gostou. E pelo que tem feito no Santos, mais do que fez até no Sevilla, na seleção da Argentina, eu apostaria no São Paolo. Muito bem. São Paolo é o voto do Mauro. Para você, Jorge. Então, eu também respeito muito a trajetória vitoriosa do Filipão, não gosto dessa coisa de aposentar, descartar, encerrar carreiras, como tem muito jornalista que faz, e eu respeito também os que fazem, mas não agio assim, prefiro não agir assim. Respeito discordando. Então, a trajetória do Filipão é muito vitoriosa e essa trajetória, por si só, eu credenciaria para trabalhar na Europa em qualquer clube. Ele teve uma experiência de clube não muito bem sucedida no Chelsea, enfim, mas é um cara vencedor. Isso é indiscutível. Olhando para modelo de jogo, para o futebol que se joga atualmente, para a tendência atual do futebol, eu vejo o São Paolo um cara com ideias mais próximas do que a gente vê atualmente. Então, a minha impressão é de que a chance de acerto, eu olho que o São Paolo também tem os seus problemas de relacionamento, a passagem na seleção da Argentina foi muito complicada, mas pelo campo e bola, pelo que eu vejo hoje do trabalho do São Paolo, eu vou de São Paolo. Muito bem. E você, Pretzel? O Pretzel Futebol Clube, hoje, o treinador é, talvez seja a maior obviedade da história do Pretzel Futebol Clube, Jorge São Paolo. Junto com o Romero. O ataque Romero começa. Com 10 Romero, eu sou campeão. E o Corinthians mandou embora o Romero, e olha o que aconteceu com o Corinthians. Vai campeão paulista. Nossa, opa, agora sim. O título paulista dura 90 anos. Tite contra Rueda. Os outros grandes não ganham. Tite contra Reinaldo Rueda, Jorge Igor. Oh, perdão. Então, eu acho assim, o Tite de hoje, ele me causa, eu como dirigente teria uma certa preocupação em contratá-lo pelas incoerências recentes na seleção brasileira, pelas decisões que tem tomado, pouco coerentes, enfim. A questão do relacionamento com o Neymar, como ele está lidando com o desequilíbrio do campeonato brasileiro, com discursos que vão mudando de acordo com o sabor dos ventos, com cada convocação. Mas não é um problema de técnica. Isso tem me decepcionado na figura do Tite. O profissional Tite, com o microfone aberto, algumas declarações têm me decepcionado. Não, no momento não. Mas o que eu vi do Tite na carreira, o que eu vi do Tite como montagem de time, como ideia de jogo, como eficiência de um trabalho tático, eu acho que me credenciaria o Tite a... E uma passagem que, se você olhar, é uma passagem boa, vitoriosa na seleção. Uma grande eliminatória, classificou o time para a Copa, foi até as quartas campeão da Copa América. É inegável que o trabalho dele na seleção é bom, apesar dos percalços. E acho que seria bem interessante o Tite quebrar essa barreira da língua e conseguir um trabalho fora do Brasil. Que ele mesmo cita, né? Ele mesmo cita isso. Eu, nesse caso aí, vou de Tite. Muito bem. Tite, então, já tem dois votos, porque Mauro, né? Já votou afobadamente. Afobadamente, mas só fazendo exatamente essa distinção, porque a palavra do próprio Tite compreende. Ele precisa de um lugar em que ele domine a língua. Então, ele domina, evidentemente, Portugal, que não é uma pretensão dele. Espanha, ele se viraria. Italiano, ele precisaria de dar uma estudada. Mas, por exemplo, o Tite na Alemanha, Tite na Inglaterra, não contrataria. Eu contrataria o Rueda, que você sabe falar inglês. Só para fazer essa distinção. Porque a palavra do Tite, se o próprio treinador fala isso... Já falei o caso do Pochettino, onde ele assumiu o Southampton, ele ficou seis meses imerso no inglês. E aí, eu faria essa distinção. E assim, a gente não ouviu mais o Tite falar no tema, né? Seria até interessante, talvez... Até onde eu sei, ele não está estudando. É, porque assim, hoje, a rotina de seleção brasileira... Porque a rotina de seleção brasileira... O Pochettino foi em seis meses. Mas, vem cá, você não consegue pagar um professor... Existe professor particular no mundo ainda. A rotina de clube é mais complicada. O clube tem jogo quarta, domingo, viagem, seleção. É, mas eu acho que daria para outros técnicos. O meu que ofereceu ao Tite, não quis. Acho que foi outros técnicos para ele. Não, curso de inglês. Um inglês imerso e um inglês técnico, inclusive. Tá, mas você vai ficar com o Tite ou com o Reda? Você ficou na mureta? Eu ainda é Tite, mas com essa distinção. Se fosse Alemanha, Inglaterra, o Reda. Tá. E você, o Prattson? Olha, eu vou dizer uma coisa, Tainá. 1995, quando o Tite, de fato, começou, e eu também estava começando como repórter, com dois anos, e eu acompanhei o Tite durante praticamente um ano e meio. Entrevistava o Tite toda semana, porque eu fazia muitos jogos de times do interior, e o Tite, hora de treinar o Veranópolis, hora de treinar o Juventude, e depois eu passei duas semanas imersos, como diz o Mauro, ao lado do Tite na final do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Caxias, certo? 19 anos depois, eu posso dizer, eu posso dizer, sabe, sem ser pretencioso. O Tite é outra pessoa. É outra pessoa. E aí, mas por que ele é outra pessoa? Eu não sei se ele se entregou ao sistema da CBF. Sistema que eu digo não é um sistema, sabe, de... Matrix. Não é nada disso de corrupção. O sistema da CBF qual é? Status quo. É, você ter que engolir sapos. Engolir um brejo inteiro, certo? O ranário da mulher do Jorge Barbosa. Exatamente. Ele não era assim. Ele nunca foi assim. E agora ele está assim. Só porque ele assinou aquele manifesto. Exato, entendeu? Então, em cima de tudo isso, certo? Na bola agora. O Rueda, para mim, ele surge campeão da Libertadores pelo Nacional de Medellín. Ele já era conhecido, mas não tinha feito grandes trabalhos. Apesar de ter disputado duas Copas do Mundo. Nesse caso, Tite versus Rueda, eu fico com o Tite. Mas eu gostaria de deixar o meu asterisco. Mas vai ter o próximo ali para tu eliminar o Tite. Não, eu sei. Para tu ser feliz e eliminar o Tite. Não, mas eu gostaria de deixar o meu asterisco, porque o treinador também, ele não é só um treinador de campo. Claro. Ainda mais de uma seleção. O treinador, ele tem que ser outras coisas também. E é por isso que eu deixaria o asterisco. É uma verdade. E o Filipão, por outro lado, com aquela cara de... Uma coisa estranha ali, aquela cara de Filipão. Gareca e Osório, para você, Prétil? Eu acompanhei o São Paulo com o Osório aqui. Gostei muito do modo de trabalho dele. E o Gareca, o Gareca, ele me frustrou um pouquinho, porque quando ele assumiu o Palmeiras, e eu gostei também, ele assumiu antes da parada da Copa. E ele teve mais ou menos, vamos botar assim, 30 dias para ele impor a sua filosofia de trabalho. Mesmo que o time do Palmeiras fosse horroroso. Horroroso. Isso aí também é verdade. E o Osório, para mim, a curto prazo, me causou mais impacto. Então, mesmo que o Gareca tenha levado a seleção peruana nota 5 a uma Copa do Mundo, eu fico com o Osório nota 7,5, porque eu gosto mais do estilo dele. Muito bem. Osório, para você, Jorge? Por estilo também. Eu também fui muito impactado pelos métodos do Osório, a maneira como ele pensa futebol, a maneira como ele transmitia suas ideias para o campo. O profe. Nesse caso, eu, como dirigente, não teria nenhuma dúvida e seria o Osório. Muito bem. A galera está dizendo aqui, o Paulo, que o Jorge Jesus é o melhor atualmente, depois do Guardiola. Sim, mas é importante lembrar, como está escrito aqui na tela, que nós estamos falando de técnicos sul-americanos. O Jesus não entrou aqui. Quando eu era jovem a joia do Portugal, era na América do Sul. Eu também. Eu vou dizer que... Você amou. Aprendi um pouquinho. O Osório também? Então, aí, de novo, eu tenho que colocar. Para que time eu vou ter? Se eu quero um time mais propositivo, se eu tenho minha escola de ideia... Quem tem mais chance de dar certo? Então, se o meu time é esse, eu quero o Osório. Se há um time, digamos, para ser um pouco mais pragmático, o Gareca. Então, só para deixar isso. Para o meu gosto, o Osório, e sempre fazendo a distinção. Achei ele um ótimo treinador, mas ele não é o Rino Smith, os colombianos. Mas ele virou o Fernando Diniz colombiano. Porque, assim, ou você ama ou você odeia. Nem lá, nem cá. É, é verdade. Aqui, né? A gente é assim, porque... Sim. Tá, então passou o Osório aí, bota a carinha dele ali. E aí, a nossa última aqui dessa, é Gaggiardo versus Renato Portaluppi. É um vario. Ótimo, eu acho ótimo o duelo, mas eu fico com o Gaggiardo. Gaggiardo é o um para você. Varei, varei. Gaggiardo também? Apesar do Renato ter ganho do Gaggiardo o ano passado no Monumental de Nunes, no jogo da volta... E só não ganhou na volta porque o Pressan botou a mão na bola? Tudo bem, mas ele tinha vantagem do empate, né? Oh, coisa. Ele tinha vantagem do empate, né? O Renato. Sim? E acabou sendo eliminado pelo Gaggiardo que estava na cabine de imprensa. Que não podia. Gaggiardo. Eu não votava no Gaggiardo só por isso. Eu vou de Gaggiardo também. O Renato, ele é estudioso, tá? Ao contrário da impressão que ele mesmo passa, o Renato é um cara muito estudioso. O Renato é um cara que acompanha futebol, que é antenado, que faz um excelente trabalho no Grêmio. Mas aí eu vou de Gaggiardo, só que eu tenho uma curiosidade que eu acho que eu não vou conseguir matar. Eu gostaria muito de ver o Renato trabalhando num clube de ponta da Europa, pra ver a postura do Renato em entrevistas principalmente. A postura num clássico, a postura ao ganhar de um rival... Eu acho que você não vai ver porque ele não vai se colocar nessa posição, né? Eu acho que não vai acontecer, mas eu gostaria... Nem vou contratá-lo, acho. Gostaria muito de ver se o Renato conseguiria transportar essa linguagem que ele tem aqui do futebol brasileiro pra Europa, ou se ele seria podado, enfim. Aí é Gaggiardo. É uma boa pergunta. São Paoli ou Tite, Mauro Beto? São Paoli ou Tite? Tite. Acho mais completo. Pra você, Jorge? Bom, aí é São Paoli pelo estilo, que me agrada um pouco mais que o do Tite. Acho que o Tite, quando o Mauro fala do completo, também tá falando do extracampo, do relacionamento de dia a dia. E aí, esse é um ponto que é complicado pro São Paoli, apesar da gente ter ouvido que do elenco, de alguns jogadores do elenco do Santos, que o relacionamento é bom, que os caras estão com ele, mas ele tem uma dificuldade hoje no Santos com a diretoria, por exemplo. Ele tem uma interlocução... Que não parece que resolve nunca, né? Muito ruim. E já o Tite, como disse o Pretzel, parece ter feito algumas concessões, parece ter aberto mão de alguns pensamentos. Que no início da carreira eu tinha convicção que ele jamais faria. Pois é, mas parece que o ambiente do futebol moldou o Tite e ele se torna um pouco mais maleável, não quero usar esse termo que o Eduardo Batista condenou, mas se mostra menos reativo a determinadas situações com diretoria e tudo mais. Mas olhando para o campo, para a montagem de time, para a plasticidade de jogo, eu gosto mais do trabalho do São Paoli. Então, tá empatado, Pretzel. E eu voto no São Paoli. Voto no São Paoli e aí não é porque o Tite que tá na seleção hoje. Eu tenho já uma ideia fixa de uns 10 anos atrás que tá na hora de um técnico estrangeiro na seleção brasileira. A CBF precisa fazer esse teste, na minha opinião. E esse estrangeiro talvez esteja aqui. Esse teste, exatamente. Pode ser o Jorge Jesus? Pode. Não tirando o Tite de Lugar, só para deixar claro. Não, não é isso. E eu não estou falando agora. Eu já falo isso há nove anos, desde 2010, quando a gente estava na África lá. Sim. E eu vi uma seleção. Dormemos juntos. É, eu vi uma seleção. Ah, que amor. Muito legal. Mora um brilhante companheiro de quatro. Mas... É ótimo mesmo. Viu? Mas distante das minhas acomodações. Distante das minhas acomodações. Ai, caramba. Quase que eu derrubei aqui. Quase que eu falei um palavrão também. Parece que eu ainda bem que eu não estava quando eu voltei de Brasil. Companheiro com coerência. Eu fiquei duas horas dentro da banheira quente. Meu Deus do céu. Ele é um ótimo companheiro de quarto. Quando ele não confunde os seus pertences com os dele. Quando ele não pega a calça errada, a mala errada. Tirando isso, é um excelente companheiro de viagem. Banheiro errado, Josinho. Osório contra Gagliardo. Vamos saber que tem outro banheiro no quarto. Tá, Osório e Gagliardo. 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 O trabalho dele... Ah, é um trabalho só. Mas que trabalho, né? Desde julho de 14, um trabalho bicampeão da América, que pode ser tri. Se o Flamengo deixar... Pô, é o Gagliardo. Gagliardo. Pra você... Nesse caso é Gagliardo. Tem um trabalho mais sólido que o do Osório. O Osório parece ter apreendido com alguns excessos que cometeu dentro da sua proposta, né? Algumas goleadas. Aquela goleada histórica lá do México pro Chile e tal. Aí é Gagliardo. Pra você, Pratton... 3x0. Marcelo Gagliardo. Chamado de munheco, né? Então, a nossa grande decisão. São Paoli contra Gagliardo. Não tem... Aí eu acho que não tem... Não tem dúvida. É verdade. Não é goleada, mas não tem a menor dúvida. É, acho que vai dar 3x0 aqui. 3x0? E vai justificar as capas lá da Cataluña, né? E aí... Tá, agora a gente já decidiu, então, que Gagliardo... Então, a galera tá correta lá em colocá-lo como a melhor opção. Sim, o Messi tá correto ao colocá-lo entre os três melhores. Aí a minha pergunta é... Se tivesse agora mais um mata-mata, Jorge Jesus contra Gagliardo. Ainda ser... Pra mim, ainda seria Gagliardo. Porque é um trabalho mais longevo. O trabalho do Jesus é um trabalho excepcional, superando qualquer expectativa. Imagino que lá no Flamengo se tinha uma expectativa positiva da chegada do Jesus, mas talvez não tão grande, não de algo tão revolucionário como ele conseguiu. Talvez nem ele imaginasse. O trabalho é espetacular, sim. Mas, comparando os dois trabalhos, a gente tem um que é muito consolidado, campeão de Libertadores, e outro que pode chegar nesse patamar. Começou agora e está brilhante. O que o Jorge Jesus já está fazendo com o Flamengo... Não vou lembrar o elenco do River, mas é bom lembrar que era um River que meio que tinha voltado da Série B, da Argentina, rebaixado e tal. A reconstrução do River era espetacular. Mas a qualidade técnica que o Jorge Jesus tem à mão, e não é demérito algum ele fazer isso tão rapidamente, é um espetáculo. O início do trabalho do Jorge Jesus provavelmente é melhor do que o Gajardo, porque o time também é melhor. É impressionante o que o Gajardo faz há muito tempo também é impressionante. E, evidentemente, é difícil comparar. Dos jogos que eu vi do River, do Gajardo, eu não me lembro de ter visto jogos ruins. Do River jogando mal. Até quando não joga mal, ele não perde, não perde pouco. E na Libertadores trabalha muito bem. Trabalha bem a primeira fase. O que importa é o mata-mata. E rodou muito a moda, deu um nível impressionante. Então tá, então o Gajardo é o melhor técnico sul-americano, o que daria mais certo, de repente, na Europa.